Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi reconhecida a situação de emergência em oito municípios de quatro estados atingidos por desastres naturais. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Pablo Mundim tem mais informações para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Exatamente. Os estados da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão em estado de emergência devido a desastres naturais como chuvas, ventanias e estiagem, no caso específico do Rio de Janeiro. O estado de emergência foi reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional nesta segunda-feira. Com isto, as prefeituras das cidades atingidas passam a ter acesso a ações como apoio ao socorro da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, assim como assistência, restabelecimento dos serviços essenciais para a população e a recuperação de áreas danificadas. As cidades afetadas e que tiveram estado de emergência reconhecidas são Soledade e Baral, ambas do Rio Grande do Sul, Barbosa, Ferraz e Vaiporã, em Jardim Alegre, no estado do Paraná, o município de Natividade, no Rio de Janeiro, e as cidades baianas de Caetité e Riacho de Santana. O reconhecimento tem vigência por 180 dias. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado pelas informações. São necessários de 50 a 100 litros de água por dia para atender as necessidades básicas de saneamento e de saúde de uma pessoa, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Em 2002, o Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais adotou regras que preveem que todos tenham água suficiente, segura e financeiramente acessível. Um seminário internacional em Brasília reúne ambientalistas e especialistas no tema e discute o uso da água como direito humano. O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU. E pela primeira vez, o Judiciário Brasileiro foi chamado à discussão. O Ministério Público não só atua na persecução criminal contra aqueles que estão devastando, por exemplo, a Amazônia, que é um projeto desenvolvido hoje que foi aqui anunciado, mas ele atua também na defesa dessas populações, dos atingidos por barragem, daqueles que não estão sendo vistos em todo o país e em todo o mundo, nessa violação permanente do direito ao meio ambiente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, são necessários por dia de 50 a 100 litros de água por pessoa para garantir as suas necessidades básicas e promover a saúde. Mas o grande desafio agora é garantir esse direito juridicamente. Atualmente, o Brasil detém 12% da água doce do planeta. A escassez da água, que é um bem finito, começa a preocupar não só o país, mas o mundo. Por isso, a presidente do Conselho Nacional do Ministério Público garante que o debate sobre a água e o seu uso está entre as prioridades no Ministério Público e defende penas mais elevadas a quem cometer crimes ambientais. Os juristas e os ambientalistas são muito importantes para mudar a frágil, e quero acentuar, a frágil situação atual. As leis que protegem os recursos hídricos são muito pouco conhecidas. E são também estabelecidas de modo a proteger basicamente a propriedade e o controle da água, não para ampliar o direito à água. O encontro desta segunda-feira no Conselho Nacional do Ministério Público é uma preparatória para o Fórum Mundial da Água, que acontece a cada três anos com o objetivo de aumentar a importância da água na agenda política mundial e promover discussões e formulação de propostas concretas para os desafios relacionados aos recursos hídricos. Será a primeira vez que o maior encontro mundial sobre água vai acontecer no Hemisfério Sul, de 18 a 23 de março de 2018, em Brasília. Existem problemas relacionados com o uso da água que nem a lei ambiental e nem a lei das águas ainda foram capazes de regulamentar. E esse é um dos assuntos que nós gostaríamos de trazer aqui para esse debate. O sinal analógico de TV será desligado no dia 31 de janeiro de 2018 nas capitais dos três estados da região sul, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Nesta segunda-feira, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, Juarez Quadros, entregou kits gratuitos de TV digital a beneficiários de programas sociais em Florianópolis. Os kits são compostos por um conversor de sinal, antena e controle remoto. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, destacou hoje que as mudanças previstas na proposta de reforma da Previdência são necessárias para acabar com privilégios e garantir a confiança dos investidores no Brasil. Em São Paulo, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou de um fórum do Grupo Estado para debater a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso. Durante o evento, Moreira Franco ressaltou que as mudanças nas regras da aposentadoria vão garantir a retomada consistente do crescimento econômico do país. Com a reforma da Previdência aprovada, por ser o problema fiscal mais grave do país, nós poderemos ter, ano que vem, o início de um ciclo virtuoso, porque a confiança aumentará, isso vai permitir que os projetos de médio e longo prazo que começam a ter que funcionar hoje, a mobilizar investimentos agora e, consequentemente, a gerar empregos imediatamente, nós vamos tê-los com mais abundância. Ainda segundo o ministro, a aprovação da reforma vai reduzir privilégios. Uma sociedade em que há igualdade e que a igualdade garanta igualdade de oportunidades a todos e que não tenhamos que conviver com esses privilégios odiosos de poucos ganharem tanto e muitos ganharem tão pouco. No Brasil, a Previdência tira do pobre para dar para o rico. A proposta de emenda à Constituição, que modifica regras do sistema previdenciário, precisa do apoio de pelo menos 308 votos em dois turnos para ser aprovada na Câmara dos Deputados e em mais dois turnos no Senado. A discussão sobre a reforma da Previdência deve começar ainda esta semana na Câmara. Entre os principais pontos da reforma estão idade mínima de aposentadoria com a regra de transição até 2042, 62 anos para mulheres e 65 para homens. Tempo mínimo de contribuição de 15 anos para segurados do INSS e de 25 anos para servidores públicos. Mas tudo permanece igual com as regras atuais para quem já está aposentado, quem tem idade para se aposentar e trabalhadores rurais. O benefício da prestação continuada, o BPC, ajuda paga pelo governo a idosos em situação de extrema pobreza e pessoas com deficiência, também continua vinculado ao salário mínimo. As discussões no Congresso levaram a essa mudança no texto, no sentido de não fazer o ajuste alcançando aqueles que ganham os menores benefícios, as pessoas menos privilegiadas. Então, de novo, fez-se uma alteração para que o BPC não sofresse nenhum tipo de alteração e o texto que está sendo discutido. E que esperamos que vá a votação não altera as atuais regras do benefício de prestação continuada. Especialistas em Previdência Social e economistas também participaram do debate. Na avaliação do professor José Marcio Camargo, os recentes avanços na economia podem se perder caso a reforma da Previdência não avance. O país deve crescer algo próximo a 4% em 2018, com uma inflação de 3%, uma taxa de desemprego que no final do ano deve estar na casa dos 9, 8,5%, vindo de 14%, que é um ganho monumental. Tudo isso tem a ver com esta reforma da Previdência, porque esta reforma torna o orçamento público viável. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Nós voltamos às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho